Ontem de manhã, cheguei ao clube às 8 horas. Meu irmão chegou 4 horas mais tarde. A que horas meu irmão chegou? Então vamos lá, gente. Se eu cheguei às 8 horas, 4 horas depois, eu vou somar 8 mais 4. Então, 8 horas. Se ele chegou 4 horas, eu vou somar mais 4, que é as horas que ele chegou depois. E eu vou ter o total 8 mais 4. Isso é igual a 12. Logo, aqui, as meu irmão chegou. Aí você vai colocar assim. Meu irmão chegou no clube Às 12 horas. Ok, gente? Então, essa aqui seria a resposta para essa questão. Joinha. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos lá. Brincando de dados, na primeira jogada, marquei 6 pontos. Na segunda, marquei a metade desse número. E, na terceira, marquei 6 pontos novamente. Quantos pontos fiz no total? Aí, vamos lá, então. Eu marquei 6 pontos, depois metade. É metade de 6. Então, vou botar assim. Qual é a metade de 6? A metade de 6 é igual a 3. Então, vamos lá. Eu marquei 6 pontos, mais a metade de... que é 3. Então, o total de pontos foi quanto? 9 pontos. Depois, ele fala assim. Marquei 6 pontos novamente. Então, vou pegar o 9 mais 6 novamente. 9 mais 6, isso vai ser igual a 15 pontos. Então, quantos pontos fiz no total? No total, você vai escrever assim. No total, fiz 15 pontos. Essa seria a resposta. Tudo bem? Ok, galera? Vamos lá? Vamos fazer mais uma.